Vamos partir para a próxima zona, vamos a isso, não esqueço nada, não, tochas, estou em tochas, vou levar mais tochas, vou levar mais tochas, madeira, loucos, tá bom, ok, vamos a isso. Vamos só ver o que é que temos aqui, de bom, não sei se leve, há uma, vou levar alguns destes, pode ser que tem um enxecto. Então, vou tentar avançar aqui, por esta zona de fora, aqui não há nada, porém não, em baixo, não, aqui se bem me lembra, há creepers. Muitos, 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 muitos. Será que assim já há momentos, burro que susto. Será que assim já há momentos? Será que assim já há momentos? Um, que assim já há momentos. Olá. 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 O que você quer? Não necessariamente Não necessariamente Não necessariamente Não necessariamente Não necessariamente Não possível Pode ser que eles te apareçam sem me afastar Não me afastei o suficiente Certamente Pronto Já aprendi Não me afastei Não me afastei Pois é, amigos Eu A minha abordagem anterior Não estava a ser muito bem sucedida Por isso eu fiz um belo de um rei de escoito Descansei um bocadinho E fui dar um passeio E decidi voltar mais tarde E entretanto decidi também jogar sem falar Para me concentrar mais Portanto, vou agora descrever Fiz uma edição do que se passou Desta zona E estou agora a descrever Que... Pronto, vou descrevendo o que me passou pela cabeça na altura Aqui estava Preocupado com aquele creeper Estava a procurar uma abordagem alternativa E aqui estou-me a fazer Lembrar uma das coisas boas No Minecraft É que mesmo jogado como um jogo de ação Como é este género de níveis Um nível definido Em que temos de fazer certas coisas Em vez de ser O Minecraft O outro Minecraft da construção E de andar a fazer minas E não sei o que Este jogo de ação Dá para dar a volta à questão Construindo Ou destruindo Como é o caso dos creepers O que torna o jogo muito interessante E eu gosto Eu aqui estava a tentar recuperar O que perdi E a tentar bloquear A passagem dos creepers e dos monstros E como puderam ver Não estava a ter muito sucesso Chama-se Chama-se aquilo Uma pandilha De monstros Aqui estou De propósito a deixar os creepers Podirem Para me irem limpando os monstros O que resulta muito bem Depois de Tanta luta contra os creepers Para os matar Antes de eles rebentarem E não arruinarem o mapa E tornar a A navegação Ui Não sei como é que não morrei ali Cai num buraco E saltei depois Estou quase morto aqui Os creepers Os buracos que os creepers fazem Tornam a navegação mais difícil É preciso saltar E a gente as vezes anda para trás E cai nos buracos Por isso Não gosto muito de os deixar explodir Mas neste caso Como são tantos Sei que era a melhor coisa Deixá-los explodir Bom bah Aquele look Caio de espada No momento certo Muito útil O bloqueio de espada Se protege bastante Até de explosões Portanto recomendo Quando é sempre com a espadinha É uma desvantagem Neste mapa Ou melhor Neste mapa O vex dá-nos algumas ferramentas Que são boas para o ataque A desvantagem dessas ferramentas É que não dá para bloquear Comparativamente à espada Por isso é a melhor espada Bumbas Estavam perto Já estou a ficar com poucas Com poucas Com poucas Supplies E acelera um bocadinho E acelera um bocadinho de movimento Para chegar lá mais de perto Estou a ficar com poucas coisas Estou a ficar sem tochas E oi Estava aqui um malandro escondido E eu não lhe consigo acertar Por causa do bug do Minecraft De não acertar Nos monstros Eles não estarem no sítio Acho que já falei nisto antes E vão morrer mais vezes Por causa disso É muito fixe Pronto Vou apanhando as tochitas Que o outro Fez cair ao explodir Pois é Tem poucos blocos E poucas coisas Mas estou a tentar recuperar O que larguei Exato Nas explosões anteriores Nas mortes anteriores Aquele creeper Veio-se Sabe-se lá de onde? E vai fazer uma visita E ainda tanto Que bom Eu Jogo a escondidas Com os Os creepers Que Se eles não me virem Eles não explodem Se não houver uma linha de divisão Entre a cabeça deles E a minha cabeça Eles não explodem Por isso eu Bato das e escondo Aqui limpou o escolete E o creeper O que me deixa bastante satisfeito Eu nesta altura Já estava menos preocupado em avançar E mais preocupado em Exato Exato A ver aqui Este gesto Estava já naquela Deixa os creepers Explodirem Eles que explodam Feitos doidos Porque antes A minha ideia era Não os deixar explodir Mas são tantos 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 E tantos monstros também A virem dali Que eu decidi Eu deixo Explodir Eles que explodam Bombas E saltam Gostam de os fazer saltar Uma coisa que eu gostava Que houvesse no Minecraft Era uma coisa Para fazer saltar Blocos E coisas Mas que não fosse Com explosão Alguma outra maneira Qualquer Uma mola Uma cama elástica Uma coisa qualquer Aqui de levar forte e feio Uma picareta Às vezes é preciso Andar para trás Recuperar Para voltar ao ataque Ui O Escoleto malandro Boa malandro Bomba E nossa Estão no Escoleto Pronto Cetinhas É que é bom Eu estou sempre com medo Que estes Pontos Escuros Me façam parecer Mais Creepers Que os Creepers Eu não sei bem Onde é que eles estão A nascer Nesta sala Mas deve-se estar a nascer Ou no teto Ou à volta Sim Por isso ponho muita luz E bomba E Lâmpada Ah não pois Pronto Eu li os livros Então Minha preocupação Ao iniciar os livros Ah os livros Preciso muito dos livros Mas tarde a perceber-me que Estou quase a morrer Mas tarde a perceber-me que Os livros não são assim tão importantes Mas pronto Isso na altura não pensei no assunto Aqui estou a fazer uma emboscada ao Escoleto E o Escoleto dispara e mata-me Antes de aparecer Portanto Antes de virar a esquina Matou-me É para eu aprender Quando estou com um bocadinho de vida Não vale a pena Esconder-me atrás da esquina Lá está O bug Eu bater-lhe E não lhe acerto E eu pronto Desisto Volto para trás E volto ao ataque Mais tarde Assim já funciona Este bug é bastante Desconcertante Desmoralizante Uma pessoa Que quer matar os Xerox E não nos consegue acertar Mas eles acertam-nos A nós claro Não vai querer ir para a poloar-me Explode 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 Eu quero que tu explodas Explode Que belo buraco Que maravilha Mas nota-se que já está mais fácil De abordar os bichos Ao vez de entrar a correr Naquelas entradas Anteriores Por ali adentro A tentar pôr tochas Depois de ver o vídeo Eu percebi-me que posso Que Às vezes é preciso Correr Mas às vezes é preciso Parar um bocadinho Para ver as saídas Porque eu morri algumas vezes Ao caírem em buracos Ui Ui Isso Dá cabra Isso Tupa Já está Lá se vai O spawner Às vezes caia em buracos Ou ficava entalado em blocos E depois Explodiam os creepers Que não aconteceria Se eu parasse Para ver um bocadinho O que é que Que blocos é que há Onde é que estão os buracos Deixar os creepers Até aproximarem-se E depois correr Através deles Vejam esta Esta foi gira Aquele creeper Me não voou E eu adorei Portanto quis fazer este De slow motion Agora estou a fazer aqui Uma ponte para chegar ali A... A outra margem Ou seja Para chegar à biblioteca Para ir ver O que é que há ali Eu estava aqui E era preocupado com os baús Queria muito o que estavam Nos baús Não sabia se haveria Coisas importantes Para além dos livros E daqueles baús que eu vi E oi Basta Basta abrir um caminhozinho Que eles veem logo Eles agora por baixo Eu fiz esta subida Que era para eles subirem só por ali Não 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 arranjas a ponte É isto lá para dentro Vai para o poço Pumba E agora anda ali E agora anda ali à volta Coitadinho Ele bem quer subir Olha-lhe tantos Ai tantos Isto está cheio de spawners Impressionante E aí está Vem logo Pumba São tantos pepinhos E morrer lácteos É um gosto É um gosto É um gosto Está um bocadinho mais fácil de se navegar por ali O que é que eu fui fazer agora? Fui buscar tochas Não Fui pôr as coisas que apanhei no baú Organizar e tal E comer E fazer Recuperar As Reparar As espadas Já há aranhas Há zombis Mas eu acho que não há spawners De zumbis nem de aranhas Nem de esqueletos É só mesmo de creepers Os bichos estão a aparecer na Na escuridão Ah Aquele esqueleto falhou Várias Várias vezes Um bocadinho de luz E decidi ir abrindo buracos À volta É a maneira mais linda de fazer as coisas Mas eu para cá O dia dos espectadores Não vou mostrar os buracos que fiz à volta Vou Vou editar um bocado a coisa Vou encurtar a coisa Mostrar os seus pontos altos É tão bom fazer buracos É uma maravilha Porquinhos 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 Mas é uma coisa que quero tentar fazer menos nestes mapas É escavar à volta Eu também andava à procura de spawners dentro das paredes A escavar à volta Porque já reparei que o vex Põe muitas vezes Põe muitas vezes os spawners No chão À altura do chão À volta das paredes Não os põe nem por baixo do chão Nem muito Para o lado das paredes É mesmo Naquele espaço Então decidi ir por aqui A tentar destruir um spawner Que estava ali No meio daquele Corredor Daquele que antigamente Era um corredor E agora é um Um enorme buraco Uma enorme caverna Vamos nós E oi Encontro Uma das salas E o baú E saco umas coisas boas E resolvo trazer o baú também Portanto ao invés de encontrar o spawner Encontrei um baú E resolvo pôr aqui Uns buracos Tapar aqueles buracos Que é para não cair lá Quando for a fugir Pôr coisas no baú e tal Organizar-me Não sei o que Fazer mais umas tochas E umas ferramentas E etc E preparar-me Deu muito jeito aquele baú E isso doença logo de bichos Outra vez Não obstante Estão ali bem fechadinhos no buraco Que é o que se pretende Não sei como é que isto aconteceu Levei uma sete Por trás E a dose se partiu Não sei explicar Portanto aqui continua a procurar de spawner Porque eu sei que isto está aqui de spawner Já o tentei Parti várias vezes E morri várias vezes Olha ele ali Que maravilha Pronto E XP Experiência Pronto Tendo ali um bocado as caçadas As caripas Através das paredes A dar-lhes nos tornoselos Coitados Se é que eles são tornoselos Coitados Se é que eles são tornoselos Não me conseguem ver Lá está estão ao pé de mim Estão à distancia de para explodir Mas Como não tenho uma linha Visam para a minha cabeça Não explodem Por isso que eu gosto de fazer estes túneis assim abaixo Ponho tochas Que é para eles pararem de spawner De aparecer De nascer Tente pensar numa palavra Para spawn Para spawnar Não é uma coisa que age em português É um surgir É um nascer As fontes Fontes de caripas Não soube bem Fontes Geradores Geradores É muito Eletrónico Spawn É mais Relacionado Com a natureza Que é uma coisa que eles chamam Os 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 Acabam aqui a sala Já não há mais Baús Não há mais salas Era mesmo só isto Alguns livritos Uns baús Ecos Mas pronto Depois fico naquela de explorar as outras salas Pode ser que haja alguma coisa Spoilers Não há mais nada Dejeito Lá está uma pessoa vai jogando e vai aprendendo Eu da próxima vez vou tentar fazer um... Quando houver essas salas escuras com muita coisa Vou tentar fazer uma... Uma investigação Antes de passar bastante tempo a escavar ou voltar e ver tipo coisas é que há Uma pessoa vai jogando e vai aprendendo e vai aprendendo e vai aprendendo os truques do homem É verdade Pronto aquela sala já está explorada agora vou partir os spawnas desta A biblioteca que tem montes de livros É ainda tantos Que festa Pois eu aqui cheguei à conclusão que fiquei sem comida Portanto fui à zona dos cogumelos Não A dos cogumelos É isso Vou buscar cogumelos Para ter comida Um cogumelo estará lá lá Dois cogumelos estará lá lá Três Três E terra Terrinha Trouxe de volta Vou marcar-te Para a minha... Afrente a minha casota E fiz aqui uma cultura De cogumelos Com bone Que se faz bone meal E clica-se E cresce Tem de ter espaço para cima para crescer Senão não cresce Já tinha tentado fazer isto antes e não tive sucesso Porque não devia ter espaço para cima para crescer Fica muito a garantir São fixos Dão muita comidinha Isto porque não me deu vontade de fazer aquela coisa com as vacas Que ele deu-nos vacas e deu-nos carris E pôs as vacas dentro dos carris Que é para a gente fazer um carril E... Fazer... O carril e empurrar a vaca até onde queremos Mas não apeteceu fazer isto tudo Isto demora muito tempo Isto também demora tempo Mas enfim São opções Apeteceu meter este trabalho Não apeteceu ter outro trabalho Como voltei para trás e voltei aqui Não havia ali creepers nenhum E não há creepers agora também Que é uma das vantagens da gente se afastar bastante de uma área E voltar mais tarde Então finalmente ponho estas protecções que já devia ter posto antes Eu devia ter lidado com estas salas uma de cada vez Era posto blocos e limpado uma Posto luz e depois blocos e outra Enfim Estas análises posteriores são fáceis de fazer Mas na altura a gente Estamos com aquela adrenalina e com aquela emoção Olá! Visita! E ele podia ter entrado Porque eu deixei isto aberto Portanto resolvo a situação assim Muito bem E cá estão eles todos Estes Aparecem no estante Partido nos spawners Estão debaixo dos livros Já na sala das aranhas e dos bichos ele tinha posto os spawners do resto dos livros E eu vou dando a volta à sala A procura dos spawners Esta sala também só tinha aquele bichos e livros e spawners Muitos spawners Mais spawners Estes já são Para a sala que está do outro lado E como já eliminei aquela sala toda Vou para esta agora Morri aqui tantas vezes É importante para a luz Porque se não formos luz acontecem destas Nós fazemos um túnel E eles começam a aparecer dentro do túnel Estava escondido lá no fundo Há coca O malandro Ui Por trás Pois Os túneles mal feitos Eles começam a entrar Basta terem um Um espacinho E entram todos com o espacinho E eu deixei um espacinho E agora descobri onde é que está Oh Oh Estão eles Como puderam ver Eu aqui Perdi o controle dos Sphinx E fiz xixi Nas calças Quando vi aqueles dos creepers Aproximar-me Porque não estava nada a contar Mas pronto Lavei tudo Não faz mal E se mata Os caras escondidas E zombi Pronto Aí está Eles vêm daqui Aquilo buraquinho Bastou Para eles virem a correr Pareciam Ainda há um buraquinho qualquer Eu vou à procura dele e não descubro. Portanto, resolvo fazer isto. Este resulta muito bem, principalmente neste mapa. Agora já sei. Também é uma vantagem fazer os vídeos e ver os vídeos. Nós aprendemos bastante ao ver o vídeo com coisas que na altura não nos apercebemos. Eu aqui reparei que já não via. Já estava isto tudo aberto. Já há algum tempo que eu andava a escavar com isto aberto. E não estavam a ver creepers. E eu pensei, será? Será? E sim, será. Já tinha limpo os spawners todos e os creepers já não estavam a aparecer. Mas também já tinha percebido que a sala estava vazia e silenciosa há muito tempo. Peguei aqui mais umas lâmpadas. Para o caso de haver spawners no teto. Mas acho que não há no teto. É só mesmo em baixo. Andei aqui um bocadinho a cheirar e tal. Para mais mortos. Faz sempre bem. Só por descar de consciência. Para o caso de eu querer voltar a esta zona mais tarde. Que eu não quero. E estes fogos que ficaram ali perto. Mas ainda conseguem vir. Eu dou a cabo dele. E limpo aqui esta parte. Deixo isto aberto. Acho que não há interesse a voltar aqui. Só por causa dos livros. É a única coisa que resta. E livros já tenho. Bastantes. De outras. De outras. Zonas. Da outra zona. Bastante. Bibliotec. Pronto. Aqui mato mais uns creepers. Os que. Sobraram. E ilumina mais um bocadinho. Que eu gosto muito de iluminar. E eu vou limpar aquele último. Último correiro. Pão baixo. Ele limpa sozinho. E pronto. Satisfeito. Com o trabalho bem feito. Encerrai esta zona. E regresso a casa. E foi este episódio desta limpeza. Obrigado amigos. Um abraço.